Boa tarde galera, como vão vocês, tudo bem? Para quem falou que aqui está improdutivo, que não tem nada, não está produzindo nada, vou mostrar para vocês aqui, primeira mão para vocês, as carpas que nós temos aqui. Se gostar do vídeo, compartilhe, deixe o like, não esqueça de subscrever. Se for comprar pela internet, utilize o link na descrição, da Shopee, Amazon, Hotmart, Magazine, Luisa, produtos de pesca, o que você quiser, é só clicar no link na descrição aí. Me siga no Twitter, Facebook, Instagram, compartilhe o vídeo, tá? Nós estamos no final de tarde aqui, está meio friozinho já, aqui em Pouso Alegre. E eu vou mostrar para vocês que aqui não está improdutivo não, nós pegamos aqui, tem e tem bastante. ó, dá para ver? Não sei se dá para ver para vocês aí. Está aqui no ladinho aqui, ó. Tem mais de 20 dessa aqui, ó, dessa cor aqui, tá? E tem uma holandesa, né? Tem uma holandesa. Essa aqui é a carpa, tá? Ela já está reproduzindo, já, já está, ela está bem gordinha para reproduzir, já. E eu vou separar ela para botar ela em outro local. Ela é linda, tá? Ela é dourada, não dá para ver muito bem, mas ela é dourada com preto. Que eu acho que foi uma carpa dourada que cruzou com uma vermelha e branca, que é o pai e a mãe dela. Tá? Ela já está quase reproduzindo, dá para ver que ela está... Ah, eu queria pegar essa uma fêmea, só que eu não sei qual que é, e o macho. Jogar ela lá em cima, lá, tá? Ou ela vai cruzar com a tilápia. Vai fazer um carpa tilápia, que... Sabe o que tem? Ela já está no bom tamanho, já, ó. Mas ela não está grande ainda, ela vai crescer. Ela está bem barrigudona aqui, que eu acho que é ovo isso aqui, tá? Ela vai descarregar a ovo aqui, só que eu quero... Vou descarregar ela lá em cima. Então, eu não sei se ela é macho ou é fêmea. Com certeza, ela é uma fêmea. E eu estava afim de pegar o macho. Tá? Eu vou jogar ela no balde aqui, para vocês verem melhor. Não sei se ela vai conseguir nadar até amanhã. Ela deu migueira aqui de morta, mas ela não está morta não. Ela está viva. Ela é bem dourada. Vou acender a luz para vocês verem que ela é dourada, tá? É dourada. Ela é muito bonita. Vou ver aqui a luz. Essa visão vai para ver melhor. Olha como ela brilha aqui, ó. Ela brilha demais. Tem um lado todo dourado. Ela é muito bonita, cara. O pai e a mãe dela eram todos dourados, só que foram levados. Ou comidos pela ariranha, né? Tinha uma ariranha aqui. Eles comeram ela, sei lá o que aconteceu. Mas é muito bonita. Bom, vou devolver ela. Não vou levar ela hoje. Talvez amanhã eu pegue duas ou três. Vou levar ela lá para cima. Para ficar junto com as tilápias. Tem muita tilápia. Ou talvez deixe aqui as carpes, separem, né? Mais. Era interessante levar aí, né? Ficou do vídeo, deixa o like. Compartilha. Não esqueça de subscrever aí, galera. Tenha uma excelente semana para vocês. Uma boa tarde. Compartilha aí. Até mais. Boa noite. Boa noite.